Música Assim como em outras edições, o quinto ciclo turismo de Itatiaia foi um sucesso. Porém, ainda mais emocionante e especial para estes dois garotos que concluíram os 30 quilômetros de trilha sem nenhum equipamento de segurança e muito menos uma bike adequada. A coragem e determinação de René e Rafael chamou a atenção da lente nervosa dos seus fotógrafos e do grupo Leões de Judá de Feira de Santana, que os ajudaram durante o percurso para que eles conseguissem concluir a trilha. Música Mas algo especial ainda estava por vir. Através da solidariedade e empatia ao próximo, foi preparada uma belíssima surpresa para os novos ciclistas mirins de Itatiaia. René e Rafael não imaginavam a surpresa que teriam ao serem convidados para um café da manhã no domingo dia 12 pelo grupo Itatiaia City Bike, onde foram presenteados com lindas bikes e com alguns equipamentos de segurança pelo grupo Leões de Judá. Foi um domingo para a laje especial. Música Eu fico até nervoso de falar, mas como você mesmo disse, é uma felicidade enorme, né? A gente poder ajudar, a gente poder confraternizar e fazer o bem sem olhar a quem, né? A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu tenho certeza de Deus, que Deus vai preparar o melhor para vocês. Tenho certeza disso, esperem. É uma honra poder estar podendo, o grupo estar podendo ajudar duas pessoas que fizeram o percurso com a gente toda, e estavam ali do lado, e que é água não, com a vergonha, pegaram e tomaram a minha água toda, me deixaram no segundo ponto sem água. Mas é gratificante, é gratificante. Música Eu quero agradecer a todos por quem ajudou para comprar bicicleta. Obrigado a todos por quem me ajudou, bicicleta é boa, e quem me ajudou, obrigado a todos. Ô bicicleta é boa! Parabéns a todos os envolvidos, e que essa belíssima ação sirva de inspiração para outras tantas pessoas que sonham em ajudar o próximo. Só na água! Não vai! Não vai!